Sejam bem-vindos a mais um programa do Minha Mãe na Costura e hoje a gente vai fazer essa peça que vai compor com essa daqui que já fizemos, ok? Então essas duas peças são um composê, ó, essa daqui é um porta-níquel, ó, que gracinha, um porta-níquel pra colocar na mochila que nós fizemos. Esse porta-níquel é dessa gatinha da Hello Kitty, fofíssima. Quer aprender? Então bora lá! Então eu já tenho aqui essa peça já de frente, eu fiz os risquinhos aqui com a caneta que apaga, só pra gente ter ideia do que a gente queria fazer. Eu tenho os olhinhos e o nariz que são da Amigurumi Ixia, tá? Ela tem de outros tamanhos, mas pra essa medida que eu fiz aqui, eu usei esse de 11 milímetros. eu fiz a marcação direitinho, como eu vou deixar pra vocês no molde que tá aqui na descrição deste vídeo e já coloquei algumas, uma pra gente poder ver, certo? E eu vou mostrar pra você como que coloca. Então esse, o olho e o nariz, ele vem com uma travinha, ele tem uma pontinha, tá vendo? E ele tem uma trava. Pra colocar, você faz a marcação, né? Usando o gabarito que tá no molde. E aí você vai furar com o desmanchador de costura. Você vai furar, ok? Vai dar um furo e um rasguinho, né? Porque aí a gente coloca ele direitinho. Vai posicionar ele, ok? Vai posicionar ele. Tá vendo? Na mesma posição um olho e o outro. Depois, você vem com a travinha e coloca ela empurrando. Faz um pouquinho só de força. E aí o que que acontece? Ele fica com essa parte bem acentuada, né? Eu, normalmente, corto. Eu venho com alicate daqueles de bijuteria e corto ele. Tá? Tá vendo? Cortei, ele vai ficar com pouco volume em relação ao restante do material. O que que eu vou fazer agora? Eu preciso, antes de fazer aqui a... A vibriça da gatinha, eu vou montar essa parte daqui. Vou deixar essa parte por último. Eu tenho as orelhinhas, que eu peguei um tecido, dois pedaços, né? No caso, dobrei o meio. Eu marquei só um dos lados e eu vou costurar por cima dessa marcação que eu fiz. Dos dois lados. Tá bom? É só passar uma costura. Eu vou usar o ponto 1,8. E seguir em frente. Fiz a costura, deixei essa parte aqui aberta. Eu vou pegar minha tesoura de picotar e vou, ó, passando aqui em volta. Tá bom? Passei aqui em volta. Vou repetir esse processo igualzinho aqui nessa outra parte da orelha. Lembrando que eu preciso fazer um retrocesso. Pra começar e pra terminar. Eu vou cortar somente aqui, ó, em volta. Se você não tem tesoura de picotar, você pode fazer uns piques em volta dessa parte, tá bom? Ok? Aí eu vou virar ele. Bom, eu vou posicionar ele na lateral, tá? Na outra lateral. Quando ele virar, tá vendo? Vai ficar a orelhinha da Hello Kitty, tá bom? Vou deixar um bom pedacinho pra um dedo, mais ou menos. Um centímetro, um centímetro e meio. Pra poder... Ó. Viram? Acho que ainda precisa mais um pouquinho. Eu vou pegar a parte do zíper. Essa é a parte de fora, ok? E essa é a parte de dentro. Eu tenho o zíper, que eu preciso colocar aqui, certo? Eu vou colocar o zíper aqui. Tô usando um zíper fino. Tá? Vou pegar essa partezinha daqui. Eu vou passar a costura aqui e vou seguir em frente. Tô usando um zíper fino. Essa parte aqui agora já está pronta. Eu vou vir fazendo essa parte aqui, ó. Que é do ganchinho que vai ficar pra pendurar. Ok? Eu dobro aqui no meio. Acho que for mais fácil pra gente poder manusear. Eu vou virar ele com um alfinetinho, tá? Eu vou introduzir o alfinete. Eu vou introduzir o alfinete. Ok? Aqui, ó. Eu vou dobrar o meio. Eu vou botar ele aqui. Eu tô colocando aqui, ó. Tá vendo? E aí, ó. E aí, ele vai ficar preso, né? Por essa parte daqui do lado, tá? Vou colocar ele aqui. Vou posicionar, tá bom? Vou botar na parte de trás. Vou posicionar ele bem aqui em cima do zíper. Pra gente poder, tá? Pra gente poder pregar ele, tá bom? E aí, na sequência, já fazer o restante. Pra finalizar. Agora, eu preciso fazer a costura das barbinhas. Eu posso fazer uma... É... Simplesmente fazer um ponto, é... Com a linha de meada, né? Mas eu vou usar a linha comum, dessa de máquina mesmo. Que é a linha que você pode ter em casa, pra costura. Vou manter a linha branca por baixo. Não tem nenhum problema. E vou colocar ela no... O meu ponto no quarto, tá? E é só fazer uma costurinha... É... Em cima dessa marcação. Só isso, tá bom? De levinho, nada demais. Ok? Fiz a costurinha. Levanto. Tiro a linha. Porque essa linha aqui, eu vou passar pra dentro. Tá bom? Vou passar todas as linhas pra dentro. Tá bom? Tô vendo como é que ficou? Ficaram várias linhas, né? Eu vou pegar a agulha e vou introduzir ela e vou... Pra fechar. Ó. Vou pegar essa linha aqui. Vou colocar na agulha. Tá? E vou passar pra parte de trás, ó. Tá vendo? Vou vir aqui, ó. Vou passar pra parte de trás. Na parte de trás, eu pego e amarro com a branquinha. Tá? Eu vou fazer isso em todas as partes. Vou dar três vezes um nó. Tá bom? E vou deixar um pequeno... Ó. Vou deixar... Aqui, ó. Vou deixar essa barbinha aqui pra dentro. Tá bom? E o acabamento vai ficando limpinho. Depois eu vou passar um ferro. Ela vai sair toda essa parte que tá... É... Vermelhinha aqui. Tá? Já mostro pra vocês ele todo limpinho. Já tá aqui. Tá vendo? Eu vou só dar uma costuradinha aqui. Pra poder pegar... Essa parte... Embaixo, ó. Como é que ficou. Certo? Aqui já tá limpa. Já passei o ferro. Agora é só... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E como é que já tá? Agora a gente vai colocar essa parte aqui Vou botar aqui pra dentro E vamos abrir Certo? Vou deixar essa parte aqui aberta, tá bom? Deixei aberto pra depois poder virar, tá bom? Do lado de cá Ok? Primeiro eu vou costurar Essa parte aqui Tá bom? Vou costurar toda essa parte aqui Por quê? Porque depois eu venho com essa parte aqui fechando Mas eu vou deixar um espaço aberto Pra gente poder virar e não precisar fazer o viés Tá bom? Então primeiro eu vou passar em toda a volta E depois eu vou vir aqui E vou terminar, finalizar Porque eu não preciso do viés Eu vou tirar esse alfinete que tá aqui dentro Tá? Vou tirar o alfinete que tá aqui dentro Pra não machucar minha mão depois Na hora de virar Vou abrir essa parte aqui um pouquinho mais Tá vendo? Ele ficou assim, certo? O que que eu vou fazer? Pra eu não ter que fazer o viés em toda a volta Eu venho com esse tecido aqui em cima Tá? Eu vou costurar ele E vou deixar uma parte bem grande aberta Pra eu poder virar Tá bom? Certo? Vamos lá Eu viro pra cá E vou manter o alinhamento que eu já fiz Em toda a volta Tá bom? Vamos lá Foi essa última parte Foi essa última parte aqui Que tá com a boquinha aberta Tá bom? Aí devagarinho A gente... Ah, antes Eu vou fazer o seguinte, ó Vem aqui E passo Toda a volta Bem devagar Ó Vou passar A tesoura de picotar Aí qual que é a nossa preocupação agora? Nossa preocupação É fechar essa partezinha aqui Ó Do modo mais bacana possível Então a gente dobra Tá? E vai passar uma costurinha à mão Nessa partezinha aqui Ó Tá vendo? A gente passa uma costurinha aqui Pra fechar essa parte Tá? Porque ela já tá toda costurada aqui por fora Tá vendo? A gente só falta colocar o lacinho dela Vamos fazer a costurinha aqui A mão, né? Que é aquele pontinho invisível E fechar Agora a gente vai virar e finalizar Bora lá Certo? Do outro lado Como é que tá? E a gente vai passar Uma costura Olha, eu vou passar uma costura Em toda a volta Só pra assentar Essa costurinha Tá? Vamos lá Aqui E atrás, ó Tá vendo? A pessoa abre Como é que fica Viu? Agora eu vou fazer Um lacinho Peguei uma tira Vou dobrar ao meio Vou fazer uma costura bem aqui Vamos lá Sobrei ao meio A costura tá aqui Ó Costurei ao meio Aliás A costura tá aqui Ok? Agora a gente vai verificar O tamanho Tá? Tem a costurinha aqui no meio Tá vendo? Vou fazer um acabamento Tirando essa parte E eu vou botar uma tirinha aqui no meio Eu dobrei Dobrei Ficou bem fininho Tô vendo? Eu venho aqui Vou fazer ela ficar fofinha Certo? Ó Fiz ela ficar fofinha E vou passar uma costura bem aqui Agora a gente corta Ajeita bem ele Limpa bem o trabalho E você pode colar E você pode colar Ela bem aqui Tá? Pode colar Sem problema nenhum Vamos lá Eu passei cola tech bonde Tá? Número 3 Cola pra artesanato Você pode costurar também Se você quiser Tá bom? Aqui tá o nosso porta níquel Que pode servir pra aniversário Esse tecido aqui Ele é licenciado Ou seja, ele tem uma autorização Tá vendo? E é uma porta níquel bem fofinho Que você pode usar no dia a dia Eu fiz pra prender Eu fiz pra prender Aqui na mochila Tá? Ó Deixa eu mostrar pra vocês Que eu fiz um ganchinho Tá vendo? Pra prender na mochila E ele ficar pendurado assim Tá vendo? Certo? É isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal E de voltar aqui mais vezes Um beijo Até a próxima